Quando não tinha nada eu quis Quando tudo era ausência espelho Quando tive frio eu tremi Quando tive coragem liguei Quando chegou carta abri Quando ouve triste dancei Quando o olho brilhou entendi Quando criei asas voei Quando me chamou eu vim Quando dei por mim estava aqui Quando te achei me perdi Quando vi você me apaixonei Amar a Zaya doei Zaya, Zaya saia do não Amar a Zaya do ei Zaya, Zaya a ilha do anão Olá pessoal, aqui é o Fernando Pacheco, música Primeira Vista, Chico Cesar Bom, o ritmo que a gente vai usar nessa música vai ser o ritmo de Pop 2 Só isso Bom, na mão esquerda a gente vai fazer o ritmo Uma vez em Sol maior Uma vez em Mi menor Uma vez em Dó maior Uma vez em Lá menor E uma vez em Ré maior Depois a gente repete essa sequência de novo Uma em Sol Uma em Mi menor Uma em Dó Uma em Lá menor Uma em Ré maior Aí por último vai ficar um pouquinho diferente A gente faz uma vez em Sol maior Uma em Mi menor Uma em Dó maior Depois a gente vai fazer o Lá menor e o Ré maior Dentro do mesmo ritmo Vai ser assim A gente faz duas batidas no Lá menor E o restante em Ré maior Desse jeito Então essa parte vai ficar Quando não tinha nada eu quis Quando tudo era ausência esperei Quando tive frio tremei Quando tive coragem me liguei Quando chegou carta abri Quando ouvi triste dancei Quando o olho brilhou entendi Quando criei asas doei Quando me chamou eu vim Quando dei por mim estava aqui Quando te achei me perdi Quando vi você me apaixonei Bom, antes de passar para a próxima parte Se você gosta da aula Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Porque toda semana A gente faz vídeos nesse estilo Também deixe seu comentário Com sugestões de músicas Que são a partir dessas sugestões É que a gente escolhe as músicas Aqui do canal E a nossa apostila Com os ritmos e acordes Das músicas simplificadas Aqui do canal Eu vou deixar aqui no card Mais informações Para quem tiver interesse Então vamos lá Próxima parte A gente faz o ritmo Uma vez em Sol maior Uma em Mi menor Uma em Dó maior Uma em Lá menor E uma em Dó maior A gente faz essa sequência Duas vezes Então essa parte vai ficar Amar a Zaya Zaya, Zaya Ainda doar Amar a Zaya Bom, e o restante da música É só repetição É só repetição É só repetição Obrigado.